Uma queridinha comendo celular, uma queridinha comendo relógio, ela está comendo o próprio tempo! Ainda tem gente que fala que tem gente passando fome no mundo, olha a mulher está comendo chinelo e está achando uma delícia! Ah tá pessoal, era feito de bolo! Não, agora que eu percebi que é bolo, pode comer o papel higiênico tranquilo! O que é isso? Pelo menos não tem nenhum recheio de chocolate, ok?